O vô, o vô, hoje vai ter toicinho então, hoje vai ter toicinho, hoje vai, deixa eu ver como é que tá aí, deixa eu ver, mostra pra gente aí, vamos ver ali, abre ali pra gente ver, dá uma brilha ali pra gente ver ali, não sei o que você tá falando, abre a portinha pra gente mostrar pro pessoal ali, abre ali, vamos ver, ó, é, tá chique hein, ah pessoal, hoje tem toicinho hein, e quando tiver os 10 mil seguidores no Instagram, a gente vai divulgar os vídeos completos, todos no YouTube, são vídeos de 10 minutos ensinando a fazer esse toicinho super defumado, um abraço pro João do Melhado hein, o João do Melhado que fez essa super defumadora aqui de Araraquara, o João do Melhado, um super abraço pra ele, o vovô tá super feliz, e hoje vai fazer um toicinho aqui pra nós, na brasa, ê, senhor Anésio, não é fraco não hein. Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do vovô Anésio, clica no link do nosso perfil, meus amigos, participe do nosso grupo, porque você não vai arrepender.